Bom, meu nome é Gabriel Russo e hoje eu vou ensinar para vocês a estrutura de dados popularmente conhecida como UnionFind e vou dar umas aplicações dela, principalmente o algoritmo de Kruskal. Então, o que raios é UnionFind? UnionFind é uma estrutura de dados, certo? Bom, ele vai ter que suportar algumas operações, vocês já podem tentar de ver a coleção por causa do nome, mas para ilustrar como ela vai funcionar e o que a gente vai precisar, eu queria primeiro lembrar o que muitos de vocês provavelmente já viram, você acha que todo mundo que está aqui conhece, que é a relação de equivalência, que a gente aprende em álgebra 1, ou aqui é chamado de fundamentos da matemática para computação. Uma relação de equivalência, ela pode ser definida de várias formas, tem várias relações de equivalência, o que a relação de equivalência significa, que ela tem que ser uma relação que tem que ser simétrica, transitiva, reflexiva, etc. Isso não é importante para a gente. O que é importante para a gente de relação de equivalência é que tem uma ideia muito forte em relação de equivalência, que quando todos os elementos são equivalentes, a gente diz que eles estão na mesma classe de equivalência. Quando a gente fala de classes de equivalência, a gente usa um representante para cada classe de equivalência, certo? Então, por exemplo, se a gente pegar o Z2, que são todos os números inteiros módulo 2, o resto da divisão por 2, a gente vai ter, na mesma classe de equivalência, todos os números pares e vai ter também todos os números ímpares, certo? Só que a gente trata meio que todos esses números pares como sendo 0 e todos esses números ímpares como sendo 1 quando a gente está em Z2, certo? Muitas vezes a gente até usa 0 barra e 1 barra para dizer que a gente está usando a classe de fato, né? Então, a gente representa todos os números pares em Z2 pelo 0 e todos os números pares em Z2, todos os números ímpares em Z2 pelo 1. Então, a gente consegue representar vários caras, né? Ou pelo menos saber onde eles estão só por um cara, né? E esse cara é o tal do representante de classe. A gente poderia pegar qualquer elemento da classe para usar como representante, mas é conveniente pegar o 0 e 1, certo? Essa ideia de representante de classe vai ser bem útil para a gente daqui a pouco. Bom, agora eu vou modelar um pequeno probleminha que ilustra onde aparece a nossa necessidade de uma estrutura de dados como a do UnionFind. O problema é o seguinte, imagina que você tem uma rede de computadores bem menor que a internet, lógico. Então, sei lá, esse é o computador 1, esse é o computador 2, esse é o computador 3, tem, sei lá, uma ligação entre esses computadores. Não precisam ser necessariamente computadores pessoais que a gente tem em casa, esse é o computador 4, esse é o computador 5 e esse é o computador 6, certo? Não sei se todo mundo sabe, mas sempre que a gente faz alguma coisa na internet, a internet é um negócio muito mágico, mas ela nada mais é do que uma conexão física gigante entre todos os computadores do mundo. Então, embaixo do oceano tem vários e vários quilômetros de cabo ligando nos continentes e dentro dos continentes também tem vários e vários cabos e etc. Então, sempre que a gente faz alguma coisa na internet, o que a gente está fazendo na verdade é passando por esse monte de cabeamento maluco que tem espalhado pelo mundo. Então, imagina que nessa rede de computadores eu quero mandar uma mensagem do computador 1 para o computador 4. É óbvio que eu não consigo fazer isso porque eu não tenho uma conexão física que faça isso e eu não tenho uma maneira mágica de passar um dado para o outro. Ah, não, mas passa por Wi-Fi. O Wi-Fi também é uma conexão física, apesar de a gente não ver, também é passada os dados pelo meio físico. Então, imagina que eu basicamente quero saber se eu consigo comunicar a dois computadores. Certo? Como é que eu sei se eu consigo comunicar a dois computadores? Bom, nesse exemplo é muito fácil porque a gente está vendo, é muito pequeno a rede. Então, bom, aqui eu não consigo porque eu não tenho nenhuma conexão, nem direta, nem direta entre o computador 1 e 4. Entretanto, se eu quiser conectar o computador 1 e 3, mandar uma mensagem do 1 para o 3, eu consigo. Não diretamente, mas eu passo pelo 2. Então, essa ideia de eu consigo passar uma mensagem entre dois computadores, o que eu basicamente quero saber é se existe uma conexão direta ou indireta entre dois caras. E essa conexão, se existe, então a gente diz que esses caras estão na mesma componente. Certo? Vocês podem estar fazendo muita semelhança com a teoria dos grafos e realmente tem muita mesmo. A gente pode modelar uma rede como um grafo sem nenhum problema. Então, esse seria a nossa chamada parte do find aqui. Eu quero saber se dois caras estão na mesma componente. Eu quero dar um find neles para saber onde eles estão. E, de maneira análoga, se eu, por algum motivo, agora eu vou construir um cabo aqui que liga esses dois caras, agora as minhas perguntas têm respostas completamente diferentes. Porque, veja, eu consigo mandar mensagem entre todo mundo agora. Antigamente, eu não conseguia. Então, eu preciso, de alguma forma, unir essas duas componentes para que, quando eu faço outras perguntas do tipo find, eu consiga responder corretamente. E repara que o que mudou não foi só do 1 e do 4. O do 2 e do 4, antigamente, não era possível, agora é possível. Na verdade, várias perguntas são diferentes agora. Certo? Então, a gente precisa ter uma estrutura de dados que não só armazene essas informações, essas conexões aqui, que também responda eficientemente o que a gente precisa saber delas. Que é, basicamente, onde estão, onde estão os elementos, em quais conjuntos, que a gente vai chamar, a partir de agora, de componente. E também a gente vai chamar esses caras aqui, essas ligações, de conexão. Certo? Então, a gente precisa, de alguma forma, suportar eficientemente essas duas operações. Operação de union e operação de find. Esse nome union find, ele pode também aparecer como outro nome, porque se você pensar no problema que você tem dois conjuntos matemáticos, de juntos, um conjunto A e o conjunto B, você pode perguntar se um dado cara está no conjunto A ou se um dado cara está no conjunto B. E você também pode querer juntar os dois conjuntos. E por isso, às vezes, a gente vê essa estrutura com o nome de DSU, que é de joint set union, ou união de conjuntos de juntos. Que é, basicamente, o mesmo problema, só que com outra cara. Que é juntar caras e perguntar onde os caras estão. Bom, beleza. A gente precisa suportar essas operações aí e fazer suficientemente. Bom, como eu tinha dito de representante de classe, a gente pode representar um conjunto, ou uma rede, ou como a gente vai chamar aqui, uma componente, por um número inteiro, por exemplo. A gente precisa simplesmente de um representante para cada um desses nossos conjuntos, ou para cada um desses nossos componentes. O que a gente pode fazer, por exemplo, no caso das redes, a gente pode definir que o representante de classe dessa rede aqui é o computador com o menor índice, por exemplo. A gente pode definir que, se for os conjuntos matemáticos, é o menor número do conjunto, ou o maior número do conjunto. Ou, sei lá, um número tal que, não sei o que, se ele define do jeito que ele quiser. No computador, a gente precisa, então, de algum jeito, para cada elemento da nossa componente, seja ela de números, seja ela de computadores, seja ela do que a gente quiser representar, de elementos, a gente vai usar um vetor, que eu vou chamar de ID. Certo? Então, o vetor ID me dá, para o elemento I, o representante de classe da classe do I. Ou, o representante da componente do I. Certo? Então, beleza. Só definindo esse vetor aqui, a gente já tem uma estrutura de dado de UnionFind. que eu vou definir aqui como é que vai ser, então, cada um desses códigos. A estrutura de Find, a pergunta do Find vai ser muito simples. Porque, bom, os dois elementos vão estar na mesma componente, se, só se, eles têm o mesmo representante de classe, ou o mesmo representante de componente. Então, a gente pode falar que o Find entre dois caras P e Q é verdade, né? Isso aqui seria uma função booleana. É verdade se o ID do P for igual ao ID do Q. Certo? Então, esse é o jeito de definir a função Find. Tem uma outra operação que está meio implícita no UnionFind, que é criar um conjunto inicialmente. A gente vai sempre pensar que criar esse conjunto inicialmente é falar que todo elemento tem como representante de classe ele mesmo, inicialmente. Então, a gente começa com vários componentes unitárias, e depois a gente vai crescendo as componentes como a gente precisa. Então, a gente inicializa esse vetor aqui com o ID de I igual a I. Beleza? Então, esse aqui é o Find. Muito simples, né? Se o cara tem a mesma representante que eu, então a gente está na mesma componente. Então, isso aqui vai ser true, vai ser verdadeiro, se não, vai ser falso. O Union, por sua vez, é um pouco diferente. Mas também é fácil. Se eu quero unir... Opa! Na verdade, o que eu defini aqui está errado, né? Isso aqui não é o Find, né? Isso aqui é para saber se dois caras estão na mesma componente. O nosso Find vai ser simplesmente isso aqui. Se eu quiser saber se dois caras estão na mesma componente, eu simplesmente vejo se o Find de um é igual ao Find do outro. O Find tem um parâmetro só. Acabei fazendo confusão, mas o Find tem sempre um parâmetro só. É claro que aqui eu estou só retornando o ID, em vez de usar o Find, eu poderia olhar direto para o ID. É verdade. Mas fica muito mais claro e organizado se a gente manter o Find assim, porque a gente vai ver que depois o Find vai virar outra coisa. E aí a gente vai já estar habituado a usar o Find. Se eu quiser saber, por exemplo, se dois elementos estão na mesma componente, eu vejo se o Find de P é igual ao Find de Q, que é exatamente o ver se o ID de P é igual ao ID de Q. Agora, para unir dois caras P e Q, o que eu tenho que fazer, basicamente, é fazer com que, por exemplo, o representante da classe do P seja o mesmo da classe do Q. E eu posso fazer isso colocando para todo mundo que era da classe do Q o representante de P ou o contrário, colocar para todo mundo que era da classe do P o representante de Q. Então, para isso, eu vou pegar o representante de cada um dos caras. Eu vou sobrescrever o P e vou falar que o P recebe o Find do P. Então, agora o P é o representante da classe de P e vou falar que o Q é o representante da classe do Q. Certo? Tanto faz quem eu vou colocar em quem. Então, eu vou fazer um for que vai passar por todos os meus elementos e eu vou dizer que eu tenho N elementos numerados de 0 até N-1 só para facilitar. E eu vou falar que se o representante desse cara do iésimo cara for igual a P e repara que P é o representante de classe do nosso P original então eu vou falar que o ID do P vai receber o Q. Então, o que eu estou fazendo nessa linha aqui? O que eu estou fazendo é basicamente mudando o representante de classe de todo mundo que era da classe do P para eles virarem da classe do Q de modo que agora todo mundo está na classe do Q. Todo mundo quem? todo mundo dessas duas classes aqui. O que eu poderia fazer é se eles já estivessem na mesma classe eu simplesmente não faço nada porque eu dispenso esse for aqui. Então, eu poderia verificar aqui se o P for igual ao Q depois que eu peguei os representantes então está tudo certo. Isso. Então, tem razão. Aqui é ID de I. Isso, está certo. ID de I é igual a Q. Então, eu estou mudando todo mundo que tem o ID igual a P para ele ter o ID igual a Q de modo que agora todo mundo tem o mesmo representante que é o representante de P. Bom, isso aqui já basicamente é uma estrutura de dados de Union Find, certo? Porque ela já faz as nossas duas operações e funciona. Bom, o Find é muito rápido é constante certo? Em compensação, o Union bom, para o Union eu tenho que passar por todo mundo, né? Então, o Union depende do tamanho do conjunto da quantidade de elementos que eu estou trabalhando. Por conta disso por ter um Find rápido e o Union não tão rápido assim imagina que você vai ter que fazer milhares e milhares de operações de Union isso aqui pode ser lento. Então, a gente chama essa avaliação aqui de Quick Find porque aí faz o Find rápido e o Union nem tanto. Então, para contrastar essa versão a gente tem outra. Outra versão que em vez de chamar Quick Find vai chamar Quick Union. E o que o Find vai fazer? O que o Quick Union vem de diferente do Quick Find? Apesar do nome ser Quick Union a gente vai ter que mudar o Find também e essa mudança vai estar completamente relacionada ao vetor ID que a partir de agora vai significar outra coisa. Até agora o nosso vetor ID significava o representante de classe de cada elemento. Agora a gente vai definir o ID simplesmente como outro elemento da mesma classe. Então, ID é outro elemento da mesma classe. É claro que esse ID aqui ele tem que tomar um cuidado de como é que você vai fazer como sendo outro elemento da mesma classe porque senão a gente pode fazer um negócio que faz o algoritmo não funcionar. Já vai ficar mais claro por que eu estou dizendo isso. Então, a gente vai simplesmente definir como outro cara com exceção de um cara. Um cara vai apontar o ID dele vai ser ele mesmo. e esse cara vai ser o representante. Então, a gente ainda tem o representante só que o ID não aponta diretamente para o representante. O ID aponta para outro cara que aponta para outro cara que aponta para outro cara que eventualmente tem que apontar para o representante. Se a gente não tomar cuidado do jeito que a gente constrói esse vetor ID a gente pode fazer um aponta-aponta que faz, por exemplo, um ciclo e vai dar problema porque a gente nunca vai achar o representante. Então, a gente tem que inicialmente a gente define o ID do mesmo jeito todo mundo começa ID de I igual a I ou seja, todo mundo é representante da própria classe porque só tem um elemento então o representante vai ser o próprio elemento e o find vai ser o seguinte se o ID de P for igual a P ou seja, quer dizer que o cara é o representante eu vou devolver P se não eu vou devolver o find certo? desse outro cara que eu estou apontando porque o find apesar de estar diferente ele ainda tem o mesmo significado ele retorna o representante da classe de P agora se o P for o próprio representante de classe então eu já devolvo ele se não eu estou apontando para outro cara que por estar na mesma classe tem o mesmo representante de classe então o representante de P também é o representante do outro cara que eu estou apontando por isso que eu posso retornar o representante desse outro cara então beleza então por isso que eu posso fazer esse find essa função ela não precisaria ser recursiva estou fazendo recursiva porque eu gosto poderia ser muito bem interativa cada um faz do jeito que prefere eu acostumei a fazer recursivo mas a função interativa é bem simples e funciona do mesmo jeito com a mesma complexidade mesmo tudo o union por sua vez fica muito mais simples porque o que eu posso fazer no union é simplesmente apontar eu posso simplesmente fazer o P apontar para o representante de classe do Q porque aqui eu já peguei o representante de classe dos dois eu simplesmente falo agora o P vai apontar para o Q certo? isso aqui ficou um pouco mais simples porque eu não tenho mais aquele for então eu faço aqui o union basicamente muito rápido certo? e é aqui isso aqui que garante que eu não estou fazendo esse ID do jeito tosco que eu não estou fazendo nenhum ciclo nem nada certo? porque aqui eu simplesmente vou ter vários caras inicialmente tem um cara aqui tem um cara aqui tem um cara aqui tem um cara aqui então se eu dar union nesses dois caras eu posso fazer por exemplo que esse cara aponte para esse certo? o que eu posso fazer depois quando eu dar union nesses dois caras eu vou fazer por exemplo que esse cara aponta para esse e se eu der union entre esses dois caras eu posso fazer tanto que esse cara aponta para esse ou que esse cara aponta para esse eu não faço nenhuma verificação para garantir qual dos dois que eu vou estar apontando por exemplo eu posso fazer com que esse cara aponte para esse certo? a pessoa de eu ter feito essas setas aqui o que a gente está formando na verdade é uma floresta porque a gente vai ter várias árvores e um jeito de definir a árvore é simplesmente você falar para cada nó quem é o pai do nó certo? e a gente pode pensar que esse vetor de d aqui não é mais é do que esse vetor de pais então o que a gente está fazendo é um monte de árvore na nossa estrutura de union find e a gente pode se aproveitar dessa ideia de estar fazendo um monte de árvore certo? então antes de a gente se aproveitar dessa ideia quanto tempo demora o find agora? bom se eu fizer um monte de union de um jeito meio tosco terminar com uma árvore dessa o meu find vai demorar tempo proporcional à quantidade de caras que eu tenho certo? então o meu find que antes era odd1 na outra versão agora virou oddn e o meu union qual a complexidade do meu union? pode parecer que ele é odd1 e de fato para unir os conjuntos eu demoro o tempo constante o problema é que antes da união eu preciso dos representantes e como eu pego os representantes e chamo o find que por sua vez é linear eu acabo que meu union também é linear certo? a minha função union é linear essa linha aqui é muito rápida é verdade só que esses dois caras aqui esses dois caras aqui estão tirando meu desempenho ah nossa mas você tinha um que era oddn e odd1 e agora você tem oddn nos dois poxa mas aí você piorou é verdade isso aqui pode ser depende das operações que você vai fazer mas no pior caso esse cara aqui é de fato pior do que o outro cara então por que que eu falei dessa versão que é chamada de quick union bom porque com isso a gente ganha a ideia de árvore de formar árvores na nossa estrutura e uma vez que a gente formou as árvores a gente pode usar uma ideia muito bacana que é juntar a menor árvore na maior certo? então se a gente tem uma estrutura que está mais ou menos assim tem uns caras aqui sozinhos por exemplo um cara aqui outro cara aqui se a gente quer juntar por exemplo esse cara e esse cara o que a gente vai estar fazendo na verdade é juntar a árvore dos dois eu não estava verificando se eu vou juntar essa árvore nessa ou essa árvore nessa certo? agora eu quero juntar a menor da maior então suponha que esse cara aqui é o representante dessa árvore seria a raiz dessa árvore e esse cara aqui é o representante dessa árvore aqui que a gente vai chamar de raiz da árvore também então eu vou querer fazer isso aqui eu quero manter a raiz da maior e esse cara aqui não vai mais ser uma raiz certo? nossa mas isso é obscuro por que eu faria isso? para que eu me daria o luxo de juntar a menor na maior? e mais se eu estou juntando a menor na maior eu preciso saber o tamanho de todas as árvores certo? é verdade a gente vai ter que de fato guardar o tamanho agora da nossa estrutura então além do nosso vetor ID a gente vai ter que guardar o nosso vetor tamanho que eu vou chamar de SZ do inglês Sizer certo? esse vetor aqui é bem fácil de manter porque inicialmente como a gente está começando a nossa estrutura sempre com os caras sozinhos ele tem tamanho 1 certo? então a gente fala que ID de I é igual a I para todo I e fala que SZ de I é igual a 1 para todo I então beleza? e para a gente atualizar ele quando a gente dá um union bom a gente está juntando dois conjuntos de juntos então o tamanho do novo conjunto é a soma dos conjuntos originais certo? então nessa union aqui a gente consegue facilmente manter esse vetor SIZ atualizado certo? então eu vou só escrever aqui como é que fica o código do union vou colocar para o lado para ficar mais claro então o código do union agora nessa versão que a gente vai chamar de weighted quick union ou união rápida com pesos a gente vai bom pega o P o representante da classe do P fazendo isso aqui certo? pega o do Q também aqui a gente já vai otimizar e dizer que se P for igual a Q significa o que? se P for igual a Q significa que a classe do nosso P original é a mesma da classe do nosso Q original portanto eles já estão no mesmo conjunto então não faz nem sentido eu unir os dois então eu não vou fazer nada não vou perder meu tempo unir caras do mesmo conjunto porque eles já estão unidos certo? então eu vou dar um return aqui a gente pode pensar que isso aqui é uma função void do C++ não tem problema e beleza se não o que eu vou fazer? vou falar se o tamanho da árvore de P for maior do que o tamanho da árvore de Q certo? se isso acontece o que eu vou fazer? o que eu vou fazer? eu vou dar um swap no P e no Q por que eu vou dar um swap no P e no Q? porque daí eu consigo manter que o P é a árvore menor sempre isso é um pouco cômodo eu acho cômodo e daí eu faço só um código para a união dos conjuntos então beleza então aqui eu estou garantindo que P é a menor árvore como eu falei eu quero juntar a menor árvore na maior certo? então como P é a menor árvore o que eu vou fazer? eu vou falar que o ID da menor árvore que é o P recebe Q certo? eu estou de novo vou desenhar aqui então eu tenho uma árvore pequena aqui uma árvore maior aqui exemplo isso aqui então eu estou juntando a menor da maior e o que eu estou fazendo é apontando esse cara para esse então esse cara deixa de ser a raiz da árvore e esse cara passa a ser a raiz da árvore é isso que eu estou fazendo certo? a menor da maior bacana? ok e eu preciso atualizar o tamanho da maior árvore certo? então o tamanho da maior árvore e claro para a gente saber de qual árvore estamos falando e do tamanho também vamos usar o representante de classe faz muito sentido o tamanho da maior árvore vai ser incrementado para o tamanho da menor árvore certo isso né? vocês que codam de um fine todo dia tá beleza então aqui eu estou garantindo que eu estou juntando a menor na maior estou fazendo a ideia da mesma coisa do que eu estava fazendo lá só que isso aqui é para garantir que a menor na maior e isso aqui é para manter os tamanhos atualizados bacana? mas por que que isso raios é melhor? qual é a complexidade disso aqui? a complexidade disso aqui é a mesma não sei porque o meu fine continua igual e como a gente tinha observado o que deixa o union lento é a chamada do fine mas o fine faz a mesma coisa então isso aqui é a mesma coisa não, não é bom para provar que isso aqui não é a mesma coisa a gente vai provar uma coisa um pouco forte que eu acho bem interessante certo? primeiro a gente tem que entender que a complexidade do fine não depende do tamanho da árvore mas sim da profundidade da árvore que o elemento se encontra certo? vou desenhar uma árvore aqui assim isso aqui deixa eu pintar a raiz de laranja beleza a gente tem uma árvore aqui quanto demora o fine desse cara? demora um dois três o desse aqui vai demorar um só então repara aqui quanto mais fundo o cara tiver na árvore mais vai demorar um fine então a complexidade do fine é proporcional a profundidade máxima da nossa árvore que é simplesmente a profundidade da árvore então o que a gente vai provar é que fazendo o fine desse jeito a profundidade da árvore com k nós não passa de log k certo? se a gente conseguir provar isso a gente vai estar provando que o nosso fine vai demorar no máximo log do tamanho e como o tamanho de um conjunto é no máximo todo mundo que eu estou trabalhando que a gente já está chamando de n a gente vai provar que o nosso fine vai demorar no máximo log n e portanto o nosso union também vai demorar no máximo log n porque ele depende do find e isso aqui é tudo constante certo? então a gente vai tentar provar aqui fazendo essa simples modificação a gente consegue implementar essas operações aqui da nossa estrutura em log n bom, como é que a gente prova isso? a gente vai provar isso por indução e não é uma indução muito simples vou fazer aqui no canto eu não vou escrever formalmente a proposição e nem as passadas eu vou falar e ilustrar o que eu estou dizendo espero que fique claro beleza para provar isso a gente vai fazer a indução se k é igual a 1 uma altura de uma árvore que tem só um nó a gente vai falar que é 0 e log de 1 é 0 quando eu falar log aqui sempre entendo por log na base 2 log de 1 é igual a 0 então para k é igual a 1 vale que a profundidade máxima da árvore é log de k no máximo na verdade sempre é log de k mas se é no máximo é então beleza então para k é igual a 1 vale então vamos tentar provar para um k qualquer então para k é igual a 1 está aqui beleza? nossa hipótese beleza? então vou tentar provar para um k qualquer pela minha hipótese indutiva eu sei que vale para todo i que é menor do que o meu k certo? então eu sei que vale para i menor que k beleza? esse k novo que eu estou tentando provar aqui que eu não provei ainda ok então eu sei que vale para todo i menor que k quando eu for juntar uma árvore de tamanho i com uma árvore de tamanho j eu vou juntar a menor na maior então para isso a gente vai supor que i é menor ou igual a j e mais o novo tamanho dessa árvore vai ser quanto? vai ser k então i mais j é igual a k então eu sei que vale para i eu sei que vale para j e eu quero provar que vale para k e k é justamente a soma desses caras que eu sei que vale o que está acontecendo quando eu estou juntando a árvore de i nós com a árvore de j nós que tem pelo menos a mesma quantidade de nós de i bom, o que está acontecendo é o seguinte vou desenhar aqui o que está acontecendo é o seguinte eu tenho aqui a minha árvore com mais nós aqui a árvore j sei lá assim por exemplo árvore com j nós e aqui eu tenho a minha árvore com i nós que é menos beleza? quando eu juntar uma na outra o que eu estou fazendo basicamente é acrescentando mais um na altura dessa árvore menor porque o que eu vou fazer é isso aqui então todo mundo ganha mais um na profundidade vocês conseguem ver isso? porque quando eu somo quando eu ligo um cara na árvore maior o que eu estou fazendo é pendurando esse cara na raiz e portanto a profundidade de todo mundo é a original mais um mais um porque causa dessa nova aresta que eu estou colocando para esse cara aqui então a profundidade de todos os nós da árvore j continua igual e a profundidade dos nós da árvore i foi incrementada em um foi basicamente isso que aconteceu então como a profundidade dos nós da árvore j continua a mesma eu não vou nem me preocupar com a profundidade desses caras porque ela já para o j vale então já vale para todos aqueles nós eu sei que eu não sei se vale para os da árvore i e os da árvore i tem tamanho no máximo 1 mais log i certo? por quê? porque já tinha no máximo log i e eu acabei de incrementar em um então beleza isso aqui é pode parecer idiota é log 2 mais log i certo? porque log 2 na base 2 é 1 pela propriedade de logaritmo eu sei que isso aqui pode entrar multiplicando aqui dentro porque o log do produto é igual a soma dos logs então eu vou falar que isso aqui é log de 2i de novo uma passada pode parecer redundante log de 2i é a mesma coisa que log de i mais i log de i mais i é menor ou igual que log de i mais j por quê? porque j é maior que i então essa soma vai ser maior como os dois números são positivos afinal eu estou falando de uma quantidade então os números são positivos é eu sei que isso aqui é menor ou igual que log de i mais j por quê? porque a função log é crescente ah, mas log de i mais j é log de quê? é log de k então tudo isso aqui é no máximo log de k certo? não é uma demonstração simples mas também não é uma demonstração muito longa é uma indução que o Sérgio aqui descreve como pesada pesada não, forte e isso demonstra que a gente consegue manter que uma árvore de k nós tem tamanho tem altura no máximo log de k e se a altura dela é no máximo log de k então a profundidade dos nós também é no máximo log de k então esse código que está aqui simples, curto faz as duas operações em odd log tamanho dos elementos bacana entretanto a gente pode melhorar ainda mais essa estrutura de dados e eu confesso para vocês que eu não consigo provar porque que essa próxima melhoria que eu vou mostrar de fato melhora eu só vou mostrar e eu peço que vocês acreditem em mim que melhora muito essa melhoria deixa essa estrutura de dados quase constante não é constante na teoria mas na prática desculpem os teóricos é constante o que eu estou falando está errado mas eu vou repetir na prática essa tralha vai ser constante por que que vai ser constante? ou por que que quase vai ser constante? beleza o que a gente vai inserir é uma otimização que é chamada de path compression ou compressão de caminho que vai ser só aqui no find o íonio vai continuar igualzinho aqui no find repara aqui para o p eu estou procurando o representante de classe de p eu faço isso ou eu já achei ou eu pego do cara que eu estou apontando como a gente já definiu mas concorda que esse find aqui vai retornar o representante de classe do p? se ele vai retornar o representante de classe do p vamos fazer um negócio roubado aqui vamos atribuir ele direto para o p bom se ele retorna o representante de classe do p então eu já falo aqui o id de p é o representante do p o que eu estou tendo aqui o id de p vai ser o representante do p legal né? então o que eu estou fazendo? quando eu estou dando um find se eu tenho uma árvore aqui assim o que eu estou fazendo? ah, eu quero representante desse cara cheguei? não então eu quero desse cara qual que é o desse cara? esse aqui chegou e chegou só que aí o que eu estou fazendo para esse cara aqui o que eu estou fazendo é isso aqui estou jogando ele mais para cima isso claramente vai modificar a profundidade dos nós a altura da árvore o quanto isso modifica a altura da árvore é impressionante é impressionante com essa adição de sei lá cinco ou seis caracteres nessa função que já era pequena a complexidade dessa nossa estrutura é proporcional à inversa da função de um cara chamado Ackermann a função de Ackermann ela é definida como A a gente vai olhar para A de N que também é anotada como A de N a gente quer saber a função inversa dessa aqui eu nem sei definir essa função para falar a verdade o que eu fiz foi trazer alguns valores dessa função eu vou falar da função A alfa mas o que a gente está pensando é a função inversa de alfa então beleza quando o N vale 1 então aqui eu vou colocar N e aqui eu vou colocar a alfa de N quando o N vale 1 a função de Ackermann vale cadê? 3 beleza né está ali mesmo ordem de grandeza tranquilo um pouco mais que o dobro quando o N vale 2 a função vale 7 eu dobrei o domínio quase que dobrei a imagem e aí estou abrindo quando o N vale 3 a função vale 61 aqui já foi um salto legal porque sei lá eu menos que dobrei isso aqui e aqui eu multipliquei por 8 sei lá bastante já está ficando desproporcional o negócio quando o N vale 4 a função de Ackermann vale 2 elevado a 2 elevado a 2 elevado a 65.536 tudo isso menos 3 esse número aqui é impronunciável eu não consigo dizer que número é isso para vocês esse número aqui eu acho que eu tenho confiança para dizer que é muito maior do que a quantidade de átomos do universo então se você por algum motivo estiver trabalhando com todos os átomos do universo no seu programa que vai ser um absurdo porque você não vai fazer isso na prática você tem aí que os seus finds vão demorar sei lá 3 mais um pouco mais média sei lá 3 3 é 1 3 é aproximadamente 1 todo mundo sabe então a gente tem um bound muito doido é um negócio bizarro e é muito rápido isso aqui na prática é quase constante eu tenho medo de falar que é constante mas é não ganha mas é enfim é isso aí então isso aqui é a nossa estrutura de union find é uma das estruturas mais bonitas que tem por aí ela é muito importante na programação competitiva ela aparece em vários e vários problemas e eu arrisco dizer que vocês tem que conseguir codar isso aqui com a mesma naturalidade que vocês escrevem o nome de vocês porque é muito curto muito forte e muito importante são dois vetores e duas funções acabou uma função tem duas linhas a outra função tem quatro se você quiser você ainda consegue botar menos linha porque você pode botar uma linha em cima da outra juntar aqui você consegue brincar de deixar isso aqui menor muito curto muito forte muito fácil de codificar a teoria por trás dessa aqui eu não faço nem ideia de como é que prova isso aqui aquela ali já não achei tão fácil de provar só alguns exemplos eu também não quero spoiler a lista porque vai ter uma lista de exercícios imagina que você quer saber aquele lance dos computadores se eu consigo mandar uma mensagem em outro computador e eu vou construir novas conexões eu estou eu consigo resolver com o union find tranquilo imagina que eu quero saber se sei lá se um grafo é conexo eu posso botar todos os vértices no union find eu junto dois vértices se ele tem uma lista entre eles vários negócios legais aí que dá pra resolver usando o union find o problema de ver se um grafo é conexo é facilmente resolvível com uma busca em profundidade mas também dá pra resolver com o union find a complexidade é praticamente a mesma então é legal tem várias coisas que dá pra fazer com isso aí agora vamos falar do grande algoritmo de Kruskal o algoritmo de Kruskal resolve um problema que talvez muitos de vocês nem sabiam que existe o algoritmo de Kruskal resolve o problema de dado um grafo G encontrar uma árvore geradora mínima de G ou uma minimum spanning tree de G ou uma MST de G que a gente na computação odeia sigla né é ok beleza então o que que é cacete uma árvore geradora mínima uma árvore geradora mínima não necessariamente existe num grafo qualquer tá mas pra que a gente garanta que ela exista a gente vai supor que o nosso grafo daqui pra frente é sempre conexo ele não precisa ser conexo pra algoritmo funcionar se o algoritmo se o grafo for desconexo que a gente vai achar uma floresta geradora mínima no lugar de uma árvore geradora mínima mas pra facilitar as demonstrações e o raciocínio e tudo mais a gente vai supor que o grafo é conexo não vai comprometer o nosso raciocínio beleza então imagina que você tem um grafo desenho um belo de um grafo aqui eu espero que todo mundo saiba o que é um grafo se vocês não souberem o que é um grafo a Giovana na aula dela define e explica um pouquinho como se trabalhar com grafos então isso aqui é um grafo vamos complicar um pouco mais o nosso grafo então esse aqui é o nosso grafo lindo, maravilhoso isso aqui é um K4 um grafo completo de 4 acho que é deve ser não é? alguém falou que não é? ninguém falou nada beleza uma árvore geradora mínima de um grafo G é um subgrafo de G que tem as seguintes propriedades primeiro ele tem todos os vértices de G então vou pintar de laranja a nossa árvore geradora mínima ele tem todos os vértices de G logicamente acho que todos os vértices vão estar pintados de laranja certo? só que o nosso grafo não é só de vértices ele também tem que ter arestas não precisa ter mas agora tem que ter porque como o próprio nome sugere a gente está procurando uma árvore geradora mínima então ele também tem que ser uma árvore certo? para quem não lembra o que é uma árvore uma árvore é um grafo conexo sem ciclos isso implica uma cacetada de coisas implica que se ele tem N vértices ela tem N-1 restas que tem um caminho entre todos os vértices não sei o que o caminho é único não interessa então a gente quer uma árvore grafo conexo sem ciclos por exemplo uma árvore que a gente vai ter aqui esse aqui esse aqui então que está pintado de laranja aí seria uma árvore geradora do nosso grafo mas faltou um adjetivo faltou o mínimo para esse mínimo fazer algum sentido a gente tem que primeiro ter alguma coisa para poder comparar entre quem que é menor que o outro então o nosso grafo ele vai ter que ser um grafo com pesos peso onde? nas arestas eu posso falar que essa aresta tem peso 2 essa tem peso 3 essa tem peso 1 essa tem peso 4 essa tem peso 5 e essa tem peso 9 então o que a gente quer fazer é achar uma árvore que contém todos os vértices do grafo e é uma árvore tal que a soma das suas arestas seja mínima legal? então eu acho que aqui do jeito que eu desenhei já é isso que está pintado certo? porque não existe nenhuma outra eu acho não pensei tanto assim porque não existe nenhuma outra árvore que tem soma do peso nas arestas menor que ela é verdade que pode ter outra árvore que tem peso igual a ela então a gente vai ter duas árvores geradora mínima ou três ou quatro ou sabe-se na quantas para evitar que isso aconteça e para facilitar nossas demonstrações a gente vai supor um negócio meio roubado que é que todas as arestas tem peso diferente pode parecer meio amigué da minha parte mas ajuda um pouquinho em alguns detalhes as demonstrações que vão vir a seguir com isso a gente consegue garantir que a árvore geradora mínima é única se a gente tem pesos diferentes em todas as arestas o legal desse algoritmo é que diferentemente de alguns outros algoritmos que trabalham com peso nas arestas que encontram coisas completamente diferentes tipo o algoritmo de Dextra que encontra o caminho mínimo entre dois vértices as arestas não tem restrição quanto ao peso ela pode ser negativa pode ser double pode ser tudo o que você quiser o legal é que não tem nenhuma restrição quanto a isso então o algoritmo de Kluson resolve esse problema problema da árvore geradora mínima certo beleza primeiro uma coisa importante de árvores eu pergunto pra vocês menos pra vocês pra você e pra você o que acontece quando você adiciona uma aresta numa árvore certo uma árvore é um gráfico conexo sem ciclos isso implica que entre todos os vértices tem um caminho se você adiciona uma aresta nessa árvore o que acontece se não souber não tem problema verdade número de elementos de 1 se de elementos não né de arestas porque eu vou colocar uma aresta entre vértices que já existem se eu estivesse inventando um vértice novo verdade eu teria um novo um novo elemento mas tá imagina que a gente tem essa árvore aqui que é uma árvore o que acontece se eu escolho dois vértices e adiciono uma aresta entre eles esse e esse então tá se eu boto uma aresta entre eles exatamente um ciclo se eu tenho um ciclo uma árvore é um gráfico conexo sem ciclos mas agora eu tenho um ciclo então basicamente eu não tenho mais uma árvore se eu fizer isso aqui não tenho mais uma árvore legal eu não tenho mais uma árvore eu criei um ciclo pra qualquer par de vértices que eu escolher qualquer par de vértices que eu escolher ah, esse e esse ciclo esse e esse ciclo esse e esse ciclo por quê? porque eu já tinha um caminho entre U e V certo? eu tenho um caminho entre todos os vértices se eu boto uma aresta UV eu posso ir pelo caminho que eu já tinha e voltar pra essa aresta que eu acabei de colocar portanto ciclo legal? vou colocar uma aresta numa árvore ciclo não é mais árvore isso é importante é uma propriedade de árvore que a gente tem aí que vai ser um pouco importante pra gente entender as próximas passadas deixa eu ver aqui qual que é o próximo passo beleza então a gente sabe isso a gente vai definir agora pra um grafo outra coisa vamos definir pra um grafo um corte a definição de corte pra um grafo é a seguinte um corte é uma partição do grafo em dois conjuntos de vértices não vazios ok? bom pega um grafo faz o seguinte todo mundo que tá pra cada linha branca tá numa parte de um conjunto todo mundo que tá pra lá tá no outro o que eu tô fazendo é pegando nossos vértices jogando pra um lado e jogando pro outro só que repara que como é uma partição eu tô pegando todo mundo eu não tô deixando ninguém de fora ou eles tão de um lado ou eles tão do outro então o que eu tô fazendo é pega um grafo joga uma galera pra cá joga uma galera pra cá tem um corte certo? então vamos desenhar aqui um suposto corte cada um desses caras é um conjunto temos alguns vértices desse lado temos alguns vértices desse lado o importante é que você tenha todos os vértices nesses dois conjuntos e que nenhum dos dois seja vazio isso vai definir um corte bom como o nosso grafo não é só de vértices ele também tem arestas ele pode não ter mas vamos supor que ele tem a gente pode ter arestas aqui dentro a gente pode ter arestas aqui dentro certo? e o terceiro caso a gente pode ter arestas aqui cruzando por conta disso a gente vai chamar essas arestas que cruzam de arestas de cruzamento certo? essas arestas de cruzamento vão ser importantes pra gente entender porque o algoritmo funciona legal? então corte uma partição em dois conjuntos as arestas que cruzam são as arestas de cruzamento legal? então beleza isso é importante isso é importante e esse é o problema que a gente está querendo resolver ok vamos demonstrar um negócio maluco então essa aqui eu vou até escrever a proposição que basicamente uma vez que a gente conseguir provar isso a gente já tem o algoritmo que a gente tem proposição lembrando que a gente está na nossa suposição de que o nosso grafo é conexo de que as arestas tem peso diferente e essas coisas assim proposição dado um corte qualquer dado um corte qualquer a aresta de cruzamento de custo mínimo custo? peso? tanto faz como você quer chamar está na MST repara que essa frase aqui só faz sentido sobre as nossas posições aresta de cruzamento só vai existir porque o nosso grafo é conexo é claro para todo mundo que se o grafo é conexo quando a gente divide para os dois lados vai ter que ter uma aresta de cruzamento beleza? porque se o grafo é conexo eu consigo chegar de todo mundo para eu passar de um lado para o outro vai ter que ter uma aresta que passa de um lado para o outro ok? está na MST na MST porque a MST é única porque estamos supondo que as arestas tem peso diferente beleza? ok queremos provar isso como a gente prova isso? bom dado um corte qualquer vamos pegar um corte qualquer de novo não vou demonstrar escrevendo seja bonitinho vou desenhar e ir falando espero que fique claro vou pegar um corte aqui é o nosso corte vértices arestas assim arestas assim arestas aqui e vamos falar que a nossa aresta de cruzamento de custo mínimo é essa aqui tá? bom vamos chamar nosso grafo claro de G G G G está aqui vamos chamar a nossa aresta de custo mínimo de E beleza? o grafo é conexo então deixa eu parar de ser idiota aqui beleza? conexo conexo isso aí é tudo certo ok agora vamos falar que a gente tem a árvore geradora mínima a gente conhece ela nossa árvore geradora mínima a gente vai chamar de T temos T a gente quer provar que E está em T vamos fazer isso por contradição e vamos supor que E não está em T certo? então a gente vai supor que E não está em T se E não está em T o que acontece? quando eu coloco E em T eu vou estar fazendo o que? criando um ciclo eu estou colocando uma aresta uma árvore a nossa árvore geradora mínima por definição é um subgrafo que contém todos os vértices do grafo original certo? e é uma árvore portanto de custo mínimo lógico portanto a nossa árvore geradora mínima que está aqui em algum lugar que a gente chamou de T ela tem uma aresta de cruzamento que não é E porque eu estou supondo que E não está certo? não tem como eu ter uma árvore geradora mínima que não tenha uma aresta de cruzamento porque senão eu não conseguiria chegar de um lado para o outro e portanto eu não teria uma árvore geradora mínima porque eu preciso de uma árvore legal? então eu tenho outra aresta que claro eu já desenhei aqui no esquema eu vou chamar de F é isso aqui faz mais sentido tá todas as nossas arestas brancas eram a nossa árvore geradora mínima E não está na nossa árvore geradora mínima só que eu tenho que ter outra aresta esse grafo aqui é um grafo específico lógico o que foi aí? a E não está na árvore geradora mínima e eu vou colocar ela na árvore geradora mínima quando eu colocar ela na árvore geradora mínima eu estou gerando um ciclo porque como já discutimos antes quando eu coloco uma aresta independente de onde numa árvore eu estou ganhando um ciclo certo? o que a gente precisa notar é que na nossa árvore geradora mínima a gente tem uma aresta de cruzamento então a gente tem duas arestas de cruzamento que a gente está pensando a aresta E que não está na árvore geradora mínima que eu estou colocando ela agora na nossa antiga árvore geradora mínima que deixou de ser uma árvore porque agora tem um ciclo e eu tenho a aresta F que é a aresta da árvore geradora mínima que também é de cruzamento certo? agora repara aqui desse lado aqui eu tenho um caminho de todo mundo em todo mundo porque temos a árvore geradora mínima desse lado aqui eu tenho um caminho de todo mundo em todo mundo porque tínhamos uma árvore geradora mínima só que eu tenho um ciclo que passa pelo meio porque agora eu botei a aresta E mas já que eu botei a aresta E e o ciclo passa pelo meio eu posso trocar a aresta E pela aresta F eu posso tirar a aresta F e continuar com uma árvore que tem peso mínimo porque a aresta E tem menor peso do que a aresta F pela nossa suposição e agora eu achei uma árvore de geradora mínima de custo menor. Está claro isso? Certo? Eu achei uma árvore de geradora mínima de custo menor quando eu tiro a aresta F e mantenho a aresta E porque a aresta E tem peso menor porque eu estou supondo que ela tem peso menor. Mas se eu achei uma árvore de geradora mínima de peso menor, então T inicialmente não era minha árvore de geradora mínima. Se T inicialmente não era minha árvore de geradora mínima e eu estou supondo que ela é minha árvore de geradora mínima eu cheguei a uma contradição. E cheguei a uma contradição supondo o quê? Supondo que E não estava na árvore de geradora mínima. Então não tem como E não estar na árvore de geradora mínima porque isso leva para a contradição. Portanto E está na árvore de geradora mínima. Então para qualquer corte a aresta de cruzamento de custo mínimo está na MST. Certo? Isso é importante. Para qualquer corte a aresta de cruzamento de custo mínimo está na MST. Sobre as nossas suposições de gráfico conexo e arestas de peso diferente. Isso é bem importante. Se alguém não entendeu pergunta agora porque daqui acabou. O resto é tudo sequência disso. Então marco. Entendeu? Beleza. com isso vamos definir um algoritmo guloso. Se essa prova se eu não convenci se eu esqueci de algum detalhe essa prova veio do livro Algorithms quarta edição do Cedric e mais uma galera lá vocês podem encontrar ela lá em alguma das páginas sei lá quantas páginas que tem. Aqui no IME tem na biblioteca se vocês estiverem curiosos. Ok. Algoritmo guloso. Pega um corte que não tem arestas de cruzamento da floresta geradora. Nossa o que é isso? O que a gente vai fazer na real é construir a nossa árvore aos pouquinhos. A gente vai colocar aresta por aresta na nossa árvore. Esse processo de construção vai gerando uma floresta que eventualmente vira uma árvore. Uma floresta nada mais é do que um monte de árvore desconexa. Certo? Esse processo que a gente vai fazer tem o primeiro nenhuma aresta. Botei essa aqui. Botei essa aqui. Botei essa aqui. Isso que a gente está criando é o que a gente chama de floresta geradora. Quando a gente terminar o que a gente vai ter é uma árvore geradora mínima. Se o grafo for desconexo a gente vai ter uma floresta geradora mínima mas a gente está supondo que o grafo é conexo. Então floresta geradora basicamente são as arestas que futuramente estarão na MST. Mas como a gente está construindo ela aos pouquinhos a gente não tem a MST inicialmente. Então a gente pega um corte que não tem aresta de cruzamento que já está lá. Certo? Mas se eu tenho um corte com uma aresta que não está lá e eu acabei de provar que para todo o corte a aresta de peso mínimo vai estar lá então nesse corte vai ter que ter alguém que está lá. Certo? Então nesse corte as arestas de cruzamento desse corte qualquer que eu peguei aqui uma delas vai ter que entrar no MST. Certo? Se uma delas vai ter que entrar no MST que eu vou fazer coloca a menor e por menor eu estou falando do peso aresta eu vou chamar a floresta geradora de F Coloca a menor aresta de cruzamento menor aresta de cruzamento em F Repete até V-1 arestas Esse algoritmo é mágico né? Tem um monte de coisa em português aqui como é que eu faço como é que eu acho um corte que não tem uma aresta de cruzamento da floresta geradora como é que eu coloco a aresta na floresta geradora e por que eu posso ficar repetindo as duas da hora? Bom, essas duas aqui são de fato difíceis de responder agora mas essa aqui é claro que eu sempre vou poder repetir porque eu sempre vou ter um corte já que o nosso grafo é conexo e nesse corte como em todo corte eu tenho pelo menos uma aresta que está na floresta geradora e a árvore geradora e a árvore geradora existe e a árvore geradora tem V-1 arestas eu vou poder repetir isso V-1 vezes por que? porque para todo corte que eu pegar eu vou ter que colocar uma aresta lá certo? então eu vou colocar ela V-1 vezes é claro para todo mundo que eu posso que não vai chegar uma hora que eu não vou mais ter corte para procurar e aí eu me ferrei eu sempre vou ter um corte para procurar porque eu tenho uma árvore geradora mínima e porque vale que para cada corte eu vou ter a aresta de menor custo e só ela certo? e só ela então eu vou ter que achar pelo menos V-1 cortes para fazer a árvore geradora mínima porque a árvore geradora mínima existe dado que o nosso grafo é conexo e etc beleza? o que o algoritmo de Kruskal faz nada mais é é do que deixar isso aqui menos mágico pega um corte coloca na árvore repete ou repete? tudo bem é só voltar para cá mas algoritmo de Kruskal então vamos lá esse aqui é o algoritmo guloso que nem dá para entender a complexidade dele até porque a gente nem sabe como a gente vai fazer todas essas operações algoritmo de Kruskal ordena as arestas primeiramente F que a nossa floresta geradora começa vazia ordena as arestas por peso crescente então a aresta de menor peso vem primeiro depois a de segundo menor certo? ordenamos as arestas por peso crescente se você pegar uma aresta se você pegar uma aresta que liga dois vértices tais tais que a componente que eles pertencem na floresta geradora seja diferente significa que você achou um corte que não tem arestas de cruzamento da floresta geradora por quê? inicialmente a nossa floresta geradora é simplesmente um monte de vértices na verdade não é vazio são todos os vértices é um conjunto de todos os vértices do grafo original de G e nenhuma aresta isso desculpa então a nossa floresta geradora começa com um monte de vértices porque a nossa arestas geradora vai ter que ter todos os vértices então eles já começam lá só que a gente não tem aresta nenhuma então quando a gente acha uma aresta que liga dois caras que não estão na mesma componente da floresta geradora a gente achou um corte que não tem arestas de cruzamento da floresta geradora porque a gente pode simplesmente botar uma componente cada vértice tem a sua componente bota uma componente para a esquerda bota outra componente para a direita o resto dos vértices joga onde você quiser para a esquerda ou para a direita tanto faz e como eles não estão em mesma componente não vai ter arestas de cruzamento quer dizer não é tanto faz mas você joga os outros vértices sei lá joga uma componente para a esquerda e todos os outros vértices para a direita isso isso sempre funciona uma componente para a esquerda e todos os outros vértices para a direita então como na esquerda eu só tenho essa componente e essa componente está inteira aqui e ela não está sendo e os caras estão em componentes diferentes então eu não vou ter uma aresta de cruzamento aqui certo? certo? beleza? então eu achei um corte que não tem arestas de cruzamento que estão na floresta geradora e portanto eu vou ter que pegar uma aresta desse corte mas como eu ordenei as arestas eu vou pegar eu quero achar a aresta de peso mínimo como eu ordenei as arestas eu sei que essa aresta é a de peso mínimo eu estou olhando primeiro as de peso mínimo então para esse corte não tem nenhuma aresta de peso menor porque ela é a menor porque eu estou processando as arestas de ordem de tamanho certo? então se a aresta que eu vou chamar de ezinho liga dois vértices se ezinho liga dois vértices de componentes diferentes diferentes de f então põe e na põe e em f põe e em f que daqui a pouco vai ser a árvore geradora se liga dois vértices que já estão na mesma componente o que acontece quando eu coloco essa componente já que eu estou falando de uma floresta essa componente é uma árvore certo? se essa componente é uma árvore se eu colocar essa aresta em f essa componente vai deixar de ser uma árvore porque coloquei uma aresta em uma árvore fiz um ciclo não posso colocar essa aresta lá porque senão eu estou quebrando minha árvore e estou procurando uma árvore então se a liga dois vértices companhia diferente faz isso se não ignora e a saída do algoritmo é f por que f é a árvore geradora mínima? porque para todo corte aresta de peso mínimo está na árvore geradora mínima e estamos pegando aqui os cortes e etc certo? aqui a gente vai olhar de fato aqui ela falava repete até achar v menos 1 arestas aqui a gente não precisa se preocupar em achar até v menos 1 arestas porque depois que a gente achou v menos 1 arestas a gente já tem a árvore que a gente vai ficar fazendo e ignorando todo o resto é verdade a gente poderia parar mas isso não muda a complexidade do algoritmo de fato mas a gente não precisa se preocupar com isso entretanto se e liga dois vértices de componentes diferentes de f como eu sei que os vértices estão em componentes diferentes bom e se eu colocar e esses vértices passaram a estar na mesma componente como eu sei que dois caras estão na mesma componente e como eu junto dois caras na mesma componente union find exatamente union find então beleza union find entra exatamente aqui então o algoritmo de cruz ordena e taca union find para tudo quanto é lado certo? tomem cuidado eu falei para vocês que union find gera uma árvore e esse algoritmo também gera uma árvore as árvores geradas não são as mesmas a árvore que union find gerar é um negócio maluco que sabe-se lá o que vai acontecer porque tem path compression e o wafed union e o cacete todo aqui a gente vai gerar a árvore geradora mínima a árvore que o union find gera não é a árvore geradora mínima não façam essa confusão eu espero que nem faça eu nunca fiz também mas eu achei que talvez seja legal deixar isso bem claro ok então a gente pode ficar marcando as arestas de f para depois imprimir f vocês vão ter todo todo toda a chance de praticar esse algoritmo aí na lista de exercícios que vão ter exercícios desse algoritmo lá certo? então o union find ele basicamente nos dá a informação que a gente precisa para saber se a gente pega uma aresta ou não como a gente pega uma aresta o que a gente faz com essa aresta sabe-se lá como a gente vai marcar essa aresta aí vai depender do nosso problema se a gente precisa só do peso da MST se a gente precisa da MST em si a gente vai guardar a aresta inteira vai guardar só o peso da aresta sei lá beleza? então eu vou só fazer um código rápido aqui do algoritmo e aí a gente termina Kruskal ele vai receber um grafo G e só certo? então eu vou falar aqui eu vou colocar as arestas num vetor sei lá repara que quando a gente como a gente está ordenando as arestas a gente vai ter que representar um grafo talvez um pouco diferente do jeito que a Giovanna ensinou na outra aula porque a gente não pode ter só as listas de adesacência a gente tem que ter as arestas de fato talvez um struct edge sei lá então eu vou dizer que o nosso o nosso a gente tem um uma struct de ades que vai ser um vetor que eu vou chamar de ades certo? eu vou supor que eu tenho um monte de atributo aí e não importa então eu vou pegar e eu vou ordenar ades eu vou supor que eu tenho isso aqui é tudo em sintaxe de C++ eu vou supor que eu tenho M arestas desse grafo vou ordenar eu estou supondo também que ele está ordenando pelo peso estou supondo um monte de coisa beleza? então eu ordenei as arestas pelo peso para cada aresta E meu grafo ah, lógico aqui eu tenho que ter algum sei lá o F init com M caras M caras não com N caras que é o número de vértices que é o I aqui set o size de todo mundo para 1 e o ID de todo mundo para 1 inicialmente pegue cada arestas se o find de edges de E a aresta vai de U para V ponto U por igual ao find de edges de V de V não de E ponto V ou seja se estão na mesma componente o que eu faço? nada continue sei lá se estão bem continue se não o que eu faço? eu dou um union de que nome idiota que eu dei? edges de E ponto U edges não, sou idiota não, está certo edges de E ponto V então eu juntei os dois vértices estou supondo que os vértices estão numerados de 0 a N menos 1 mas geralmente estão certo? e eu sei lá eu marco o que está na MST eu falo que a aresta E está que a aresta E está no está na MST eu falo que a aresta E está no MST beleza toda aresta que estiver marcada no vetor MST está na MST e é isso aí esse é o algoritmo complexidade do algoritmo quanto tempo demora para ordenar? geralmente certo? quanto custava? quanto? então aqui demoramos M log M para ordenar como que a gente está usando o quicksort sei lá que são os sortes mais comuns é dá para melhorar esse sort aí mas vamos supor que a nossa sorte é log M então demoramos isso aí certo? aqui a gente tem um for que vai até M então esse for aqui é O de M isso aqui é O de log estrela de M que é quase constante vamos supor que é constante então você sabe que o algoritmo é O de M log acho que está certo mais M é legal porque ele só depende das arestas não depende dos vértices lembre-se que se o grafo não for conexo o que esse algoritmo encontra é uma floresta geradora limpa e não uma árvore geradora limpa até porque não existe uma árvore geradora limpa num grafo desconexo a gente pode cortar esse M daqui porque esse cara vai dominar esse então essa é a nossa complexidade do algoritmo é M mais M vezes log estrela tudo bem mas isso aqui domina a complexidade a gente pode falar que a complexidade é essa aqui dúvidas? beleza tem uma lista com 10 problemas 10, 11 problemas sei lá de Union Find e de Kruskal a maioria de Union Find porque o Kruskal é uma aplicação efetivamente simples do Union Find repara que a gente está garantindo o mínimo com esse cara aqui então esse sort aqui tem que sortar direito geralmente no C++ você passa uma função de comparação aqui e aí você fala que para ele ordenar pelo custo e tudo mais todo aquele bando de suposição que a gente fez não precisa valer para isso aqui funcionar só que era um pouco mais fácil provar as coisas supondo tudo aquilo então é isso aí pode pagar obrigado 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 Obrigado.